Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Eu quero falar uma coisa que eu acredito que você vai se identificar. Você já sabe do que eu vou falar aqui, né? Eu amo as coisas do nosso Amazonas, de verdade. Eu amo a nossa música, a nossa culinária, com as comidas de rua, as feiras, os peixes. Ah, Geraldo, aquela caldeirada de bodó. Hum, delícia, hein? Enfim, eu amo a nossa cultura e tudo que é tradicional. Mas tem uma coisa que eu curto demais e que é aqui da nossa terra. Guaraná Tuxaua, 100% Guaraná do Amazonas. O Tuxaua combina com tudo que é nosso. Vai bem no almoço em família, com aquele tambaqui assado, delicioso. Ou no lanche da tarde, com um xisca boquinho. E combina até com aquele passeio na orla da Ponta Negra. Você já imaginou tomar Tuxaua com aquele pôr do sol maravilhoso, maravilhoso? Pois é, Tuxaua mais delícias da nossa terra. Guaraná se bebe assim. Tuxaua ainda possui dois sabores. Tem o tradicional, que é mais seguro, mais escuro e encorpado. Tem o champ que é mais claro e suave. E você encontra o tradicional nas embalagens PET 2 litros, 1,5 litro e 250 ml. E o champ em PET 2 litros, 1,5 litro, 250 ml. E tem também na versão lata de 350 ml. Nos melhores mercadinhos do seu bairro ou supermercados, você encontra o Guaraná Tuxaua. Tuxaua, Guaraná. Se bebe assim. Saboreie o seu porque eu não sou besta nem nada, já garantiu o meu, viu? Tá show! Ei, pega aqui o refrigerante, pega aqui o Tuxaua, pra poder comer com bolo, tá? Já pegou ali, pra poder comer com bolo. Agora a pessoa, né? 12h13, vamos lá minha gente, tá todo mundo comendo o bolo da Ed com o refrigerante Tuxaua aqui. Olha, 12h13min, vamos lá trazer mais uma informação pra você que tem do outro lado, vai mudar a linha de ônibus, viu? Pelo menos 7 linhas de ônibus terão rotas alteradas pra melhoria do trânsito. A mudança é pra poder dar agilidade no fluxo ali no centro de Manaus. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente aqui na tela é o Vitor Roveia. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão assistindo o programa da comunidade. Olha só, a partir de hoje, 28 de novembro, 7 linhas do transporte coletivo terão seu itinerário mudado. Eles vão ter uma alteração. A Prefeitura de Manaus explicou que o motivo dessa alteração é para dar mais fluidez no centro da cidade e também diminuir a quantidade de carros que circulam ali na área do centro da cidade. E são elas as linhas 409, 460, 601, 603, 605, 614 e 624. Vou explicar pra você que tá em casa como é que vai funcionar. Essas 7 linhas, elas saíam do bairro, chegavam ao Terminal 2 lá no bairro Cachoeirinha e depois elas seguiam para o centro. A partir de hoje vai funcionar desse modo. Elas saem do bairro, chegam no Terminal 2 na Cachoeirinha e voltam para o bairro. Ou seja, elas não passarão mais no centro da cidade. Eu vou pedir aí pra nossa produção botar aqui o número das 7 linhas mais uma vez que para os usuários do transporte coletivo ficarem atentos. Que a partir de hoje, essas linhas não irão mais passar no centro da cidade. Caso essas pessoas que utilizam essas linhas queiram ir no centro, elas terão que fazer integração com as mais de 20 linhas que tem lá no Terminal 2. E é isso, Márcia. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, que traz as informações pra gente sobre essa modificação das linhas no centro da cidade. Olha só, vamos lá com o Emerson. Primeiro é o Emerson, vamos lá com o Emerson Santos, que está lá na Chapada, com o nosso Na Minha Casa Agora. Vamos chamar a vinheta e depois eu digo qual é a pergunta que ele vai fazer. Na Minha Casa Agora, no ar. Lembrando você que está aí do outro lado, que a pergunta é a seguinte. Lembrando você que está aí do outro lado, que a pergunta é a seguinte. Qual é a palestra mais aguardada do ano? Qual é o dia da palestra mais aguardada do ano de 2018? E18, a palestra do nosso querido Roberto Cabrini. Vamos ao vivo lá pro Emerson Santos, que está lá na Chapada. Essa é a resposta, tá? E é sexta-feira agora, dia 30 de novembro. Emerson Santos. Oi, Márcia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Travessa. Como é o nome dessa Travessa? Rua José Belém, 243, Chapada. Como é o nome? É dela ou é... Rook, é Rook. É o Rook? Rook! Cadê você, Rook? Seguinte, vamos entrar aqui na sua casa. A senhora mora muito tempo. Moro mais de 35 anos. Mais de 35 anos, tudo bem com o senhor? Tudo bom, meu querido. Qual o seu nome? Augusto. Augusto. Vou entrar aqui na sua casa, tudo cheiro de... Aqui é uma mercearia, né? Uma taberna, né? Que vende as coisas, né? Que você compra todos os dias. E vamos lá pro prato do dia. Quero saber o que nós temos aqui nas panelas. Temos aqui um arrozinho. Besteca frita. Olha! Já fritou a minha? Vou já fritar. Olha aí, tem um arrozinho. Aí, aí, tem... O que que é isso aqui, hein? Tomatá. Olha aí, que delícia. É bodó, é o bodó? É. É o bodó. Olha que bodó delicioso. Tem um feijãozinho também. O que que é isso aqui, né? Feijão, não? É sopa. Ah, é sopa. Aqui no forno. O que que tem no forno? Não tem nada no forno. E é bisteca frita? É bisteca frita o almoço com salada. Maravilha. Maravilha. Minha querida, é o seguinte, valendo uma cesta deliciosa lá do Café da Naísa. Tem o café regional, tem o chá da tarde também. E você pode pedir também o melhor de Manaus. Essa cesta maravilhosa. Cadê a sensacional? Essa cesta deliciosa do Café da Naísa. Olha só que delícias. Seguinte. Qual dia vai acontecer a palestra mais esperada do ano? 30 de novembro. Tem certeza? Tenho. Será? É. Será, Ricardinho? Que Ricardinho voltou, viu? Sim. Ricardinho ficou feliz hoje me vendo, viu? Foi. Foi. Ganhou! Roberto Cabrini, dia 30 de novembro agora, no sábado, vai acontecer essa mega palestra. E a senhora acabou de ganhar essa cesta deliciosíssima do Café da Naísa. O cachorro ia me morder? Ele me morde? Não, se ele... Cala a boca, cachorro. Tem outro cachorro latindo aí também, né? Cala a boca, cachorro. Tem outro cachorro ali. Sim. A senhora... Traz a outra, vai morder. Seguinte. A senhora tem uma informação, né? Cadê? Pra passar pros nossos telespectadores. Aguenta aí que eu vou aqui na sua irmã e já volto que é aqui ao lado, aqui a casa, tá bom? É o seguinte, aqui ao lado tem a telespectadora aqui do programa da comunidade. Cadê? Deixa eu chegar aqui. Cadê a nossa telespectadora? Tá aqui. Tem um cachorro. Esse cachorro morde, gente. Não morde, não? Tem certeza? Só quando fecha a boca, né? Qual o seu nome? Tatiane. Você mora aqui mesmo? Mora aqui. Há quanto tempo? Mora aqui há sete anos. Há sete anos. Qual o nome dela? Maria Clara. Oi, Maria Clara. Tudo bem? E o seu? Qual o teu nome? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. E o teu nome? Gilvanei. Gilvanei. Gilvanei, você mora aqui há muito tempo? Sim. Há 20 anos. Há 20 anos. E tem a venda aqui, mostra aí. Tem a venda aí, tem uns tomates, cebola, limão. Tem aquela fermentinha pra comer com peixe, que é o tucupi. Muita coisa bacana aqui no seu mercado. Qual é o nome do mercado? Mercadinho em açougue, Denise. Denise, seu nome? Minha filha. Ah, sua filha Denise. Minha querida, valendo um bolo deliciosíssimo, é claro, do bolo caseiro, que é o nosso parceiro no quadro, na minha casa agora. O dia vai acontecer a nossa palestra, a palestra mais esperada do ano? No dia 30 de novembro. Tem certeza? Absoluto. Será? Será, gente, que ela ganhou? Ganhou! Roberto Cabrini no dia 30 estará em Manaus nessa mega palestra. Muito obrigado pela audiência. Por nada. Pra toda a minha família. Então pronto, pra toda a sua família. E tá aqui nossa telespectadora, ela vai fazer aqui uma utilidade. Cadê? Aqui mesmo, amiga. Venha, venha. Cadê? Aqui? Aonde? É o seguinte, gente. Eu vou encerrando daqui e eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Muitíssimo obrigado. Você que assiste o programa da comunidade e o quadro na minha casa agora. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Qual é o seu nome? Tereza. Hã? Tereza. Tereza, a senhora mora há muito tempo aqui? Moro. Muito tempo? Muito tempo. Tá ao vivo aí. Manda beijo pra quem? Os pessoal daqui do bairro. Então pronto. Então conhece todo mundo aqui? Sim. Então é isso aí. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês sobre esperança. Às vezes você tá sem esperança. Às vezes a pessoa não tem esperança, né? É. Só que a esperança é a última que morre, não é verdade? A última que morre. É. Então pra você que tá sem esperança, falando aí que não vai acontecer nada que você quer que aconteça, mas não vai ser do seu jeito, não. Vai ser do jeito, ó, de Deus. Vai ser da vontade de Deus. Então não se desespere, não. Não fique louca da vida. Nem aí que você acordou louca da vida pensando que nada vai dar certo na tua vida. Tenha esperança. Não tem expectativa, viu? Tenha esperança. Que a esperança é a melhor que há. É isso? É isso aí. Vai ser ando aqui, Márcia. Volto contigo nos estúdios, no quadro, na minha casa agora. Obrigada, Emerson Santos, que mais uma vez foi fazer aquela bagunça lá na Casa das Pessoas, uma bagunça organizada e alegre, viu? Feliz. Que é isso que a gente proporciona aqui no nosso programa. 12 horas e 21 minutos. Olha só, gente, você que tá se preparando pra fazer suas compras aí no fim de ano lá pro centro da cidade, calma que vai dar tudo certo. A Polícia Militar inaugurou a Operação Boas Festas. A gente vai trazer maiores detalhes pra você depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não.